Olá, a proposta de emenda constitucional que impõe um teto para os investimentos públicos pelos próximos 20 anos acirrou o debate econômico no país. A votação no plenário do Senado está marcada para a segunda semana de dezembro. Os senadores integrantes da base do presidente Michel Temer afirmam que, sem o ajuste, a economia brasileira não voltará a crescer. Os integrantes da oposição afirmam o contrário, que com a redução dos investimentos públicos é que o país não cresce mesmo. No Agenda Econômica de hoje, nós vamos conversar com os senadores Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, defensor da PEC, e com o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, contrário à proposta. Senadores, muito bem-vindos aqui ao Agenda Econômica. Obrigada pela presença dos senhores aqui. Prazer. Obrigado, obrigado. Antes de começar o debate, nós vamos mostrar ao nosso telespectador um pequeno vídeo onde a gente apresenta, dá um detalhe um pouquinho o que é a PEC 55, a PEC do corte dos investimentos públicos. Vamos ver. A PEC 55 estabelece novos limites para o gasto público. Pela proposta, o orçamento do governo federal será sempre igual ao do ano anterior, apenas corrigido pela inflação medida de junho de um ano a junho do ano da elaboração do orçamento. A regra de redução dos investimentos públicos em termos reais valerá por 20 anos, mas poderá ser revisada por lei ordinária após 10 anos de vigência. Ficam fora do limite os gastos da justiça eleitoral com a realização das eleições. As transferências dos fundos de participação dos estados e municípios, o Fundeb, as empresas de securitização da dívida e o próprio pagamento da dívida, que no período receberá os recursos economizados e os que vierem a ser arrecadados a mais com o crescimento da economia. Vamos ver então aqui com os senadores como é que se espera o resultado desse projeto, o resultado que vem aí pela frente. Como a gente mostrou aí, as duas posições políticas, governo e oposição, são antagônicas também nessa questão. Mas o grande argumento do governo, senador Ferraz, é que o ajuste é necessário para que a economia volte a crescer. Então, sim, eu gostaria que o senhor mostrasse rapidamente, do ponto de vista, esse ponto de vista do governo, como objetivamente, no desenvolver dessa proposta, esse crescimento volta. Se a confiança do empresariado cresceu, mas já começa a diminuir de novo e a gente não viu ainda uma retomada, por exemplo, do nível de emprego. Então, como é que essa proposta do ponto de vista do governo vai ter sucesso? Muito mais do que do ponto de vista do governo, do ponto de vista do interesse do Brasil e dos brasileiros. Essa crise que nós estamos enfrentando é a mais complexa crise da história do Brasil. Eu estou me referindo, antes mesmo, da República. Desde o Brasil Império, nós não enfrentamos uma crise tão dramática para o povo brasileiro como essa que nós estamos enfrentando. Nós estamos com mais de 20 milhões de brasileiros que não têm ocupação, que não têm como levar dignidade para suas famílias. Nós estamos enfrentando a pior e mais complexa recessão da nossa história com redução do PIB. E a inflação que todos nós imaginávamos que já fosse uma pauta vencida, porque nada é tão perverso para o assalariado, para o pobre, para a pessoa mais humilde que a inflação que corrói o seu poder aquisitivo. Não é sem outra razão que nos últimos dois anos, nos últimos três anos, o poder aquisitivo per capita caiu 10%. Então, nós estamos à beira do precipício. E aí, fazer o quê? Fazer o que todos os governos fizeram historicamente? Resolver os seus problemas aumentando a carga tributária? Isso não é possível. Então, nós precisamos reduzir despesas. Reduzir despesas não significa reduzir investimentos. Há 15 anos atrás, o setor público brasileiro, a União, custava 10% do PIB, que é o conjunto das riquezas que o povo produz. Porque o governo não produz riqueza. Minutinho, por favor. O governo não produz riqueza. Quem produz riqueza é o trabalhador e é o empreendedor. Esse mesmo setor público que custava 10% do PIB, há 15 anos atrás, hoje custa 20%, sem considerar estados e municípios. Isso aí vai para 40% das riquezas que são produzidas pelo país. Portanto, reduzir as despesas significa você equilibrar as contas públicas para que você possa ter perspectiva do Brasil voltar a crescer, da inflação voltar para o centro da meta e dos juros que no Brasil são imorais, voltar para um patamar que possa contribuir para a capacidade empreendedora e a geração de emprego no país. Então, é basicamente essa redução da taxa de juros que pode fazer com que o desenvolvimento seja retomado. Quem pressiona a taxa de juros para que ela se apresente com esse nível de imoralidade no Brasil é o próprio governo, que precisa se financiar para manter as suas despesas. Então, se o governo concorre com o mercado de uma forma geral e mantém essa dependência de operação de crédito para se manter, evidentemente que se você não reduz a dívida, se você não reduz o tamanho do setor público, que você não tem como resgatar a capacidade de investimento. E diga-se de passagem, todo investimento ou pouco investimento que foi feito nos últimos anos é de um dinheiro que não existia, é de um dinheiro que o governo teve que fazer captação no mercado. E via de regra, é bom que se diga que o grande credor do governo são, por exemplo, os fundos de pensão dos trabalhadores, que detêm quase um terço de tudo aquilo que o governo deve em relação aos títulos públicos. Vamos ouvir, então, o senador Rindberg. Só como de um dado, Ferraço, não é verdade que 15 anos atrás nós tínhamos 10% do PIB de gastos primários. O que estão se querendo agora... Não, eu estou contestando, é verdade, os seus dados são afiliados. O que estão querendo, na verdade, é desmontar a Constituição cidadã. É um ataque violentíssimo. Quando a gente fala de 19,8% de gastos primários, sabe qual é a média dos países... Sem incluir os estádios e os municípios. Sabe qual é a média dos países da OCDE? 40%. Esse projeto está querendo, em 10 anos, que a gente saia de 19,8% de gastos primários para 14,8%. Sabe, tem um estudo do FMI que eu trouxe em mãos. Em 191 países, só 11 países gastam menos 16% do PIB de gasto primário. Só 11. Sabe quais são os países? Bangladesh, Congo, Guatemala, Nigéria, Madagascar, Sudão. Para a gente chegar nisso aqui, vai ter que ser feito um pacote de maldades gigantescos. Primeiro, corte de recursos de saúde e educação. Aí eles dizem, não, não necessariamente vão cortar. Então, por que estão tirando os 18%? Foi a conquista da Constituição. Está lá escrito, tem que gastar, tem um piso de 18% do orçamento para ser investido na educação. Estão tirando. Então, vão cortar em educação, vão cortar em saúde. Vai ter que ser reajuste zero de serviços públicos, de servidores públicos. A política de valorização do salário mínimo também. Porque o que aumentou nesse último período? Vamos falar da gastança. Vocês falam muito da gastança do PT. Sabe o que foi? Transferências sociais. Que nós aumentamos de 13% para 17% do PIB. Que protege os mais vulneráveis, os mais pobres. Bolsa Família. Bolsa Família, benefício de prestação continuada. Sabe quem é que recebe benefício de prestação continuada? O idoso, mais de 65 anos. A pessoa com deficiência que tem um rendimento familiar inferior a um quarto de salário mínimo. E a educação. Sabe o que é que houve com a educação? De fato, nos governos do PT, aumentaram 140% acima da inflação. Eu concluo minha primeira participação dizendo o seguinte. Se essa PEC existisse 10 anos atrás, de 2006 para cá, o orçamento da educação, que foi 103 bi no ano passado, teria sido 31 bi. O da saúde, que foi 102 bi, teria sido 65 bi. É um absurdo. É o desmonte do Estado e do bem-estar social. Senador, para o senhor contraditar, mas eu vou acrescentar uma pergunta. Alguns economistas, já aconteceram vários debates, tanto aqui, tanto no Senado quanto na Câmara, e alguns economistas que se contrapõem à proposta, dizem que o governo é quem mais investe. O governo é quem mais compra da iniciativa privada na infraestrutura, com as grandes obras, e o cidadão, principalmente de classe média, dos bens de consumo. Classe média, classe baixa, os bens de consumo. Se a gente tiver uma redução de investimentos do governo, e se a gente tiver uma redução do reajuste, da política de reajuste do salário mínimo, esses dois grandes compradores vão deixar, ou pelo menos vão reduzir as suas compras. Como é que o senhor, contra-argumenta, ou como é que o senhor explica isso que parece um paradoxo? E aí o senhor contradita também o senador Lindberg. Primeiro assim, em tempo algum, governo algum transferiu tanto o dinheiro público para o setor privado e para os bancos, como o governo do PT. Em 2015, o nosso país pagou mais de 500 bilhões de juros. Eu digo o nosso país porque quem paga juros não é o governo. Quem paga juros é o povo trabalhador e é o povo empreendedor. Aqui no Brasil, por exemplo, nesse momento, você já vai falar, quando o brasileiro nasce, já nasce devendo 15 mil reais. Então, o governo que foi afastado arrombou as contas públicas do nosso país. Essa PEC, portanto, ela não é causa, ela é efeito, ela é consequência, ela não é o pecado, ela é a penitência. Por quê? Porque a desorganização das contas públicas no país chegou num ponto em que, como nós não temos poupança para financiar as nossas despesas e o nosso investimento, nós dependemos de ser financiado. Há três anos atrás, o país devia 50% do seu produto interno bruto. Hoje deve 70%. E se nada for feito, vai dever 90% daqui a dois anos. E um país como o nosso, em construção, em desenvolvimento, não pode dever 90% do seu PIB, diferentemente de países como o Japão, que devem até 250% do seu PIB. Mas lá tem deflação, lá tem poupança e aqui não. Portanto, comparar coisas diferentes, conjunturas diferentes, na minha opinião, é falsear a verdade e a realidade. Senador Lindbergh, a gente tem agora dois minutos para fechar esse bloco. Eu só queria dizer ao senador Ferrasto que ele fala que nunca se pagou tanto de juros. Pagou, senador. No governo do seu partido, do PSDB, do Fernando Henrique Cardoso, era 43% da taxa de juros. 20% taxa de juros reais, isso é uma loucura. Mas vamos à discussão de fundo aqui. Olha, não tem como nós retomarmos o caminho do crescimento econômico. Porque aqui quero falar sem disputa PT-PSDB, porque eu acho que foi cometido um erro no nosso governo. Sabe quando foi o erro? Em 2015. O ajuste fiscal do Levi fez um ajuste de 2,3% do PIB. O que aconteceu? A economia desacelerou. O que está havendo, essa situação fiscal, não é por gastança. Em 2015, nós tivemos um ajuste fortíssimo. 2,3% do PIB. O problema fiscal é que a economia desacelerou. Houve frustração de receitas e o aumento da taxa de juros. Como falou o senador Ricardo Ferrasto, em 2014, nós estávamos com 4,5% do PIB de pagamento de juros. Agora, algo em torno de 9% do PIB. Então, nesse momento, a gente tem que fazer o inverso do que está propondo o governo. Só tem uma forma de colocar a economia em crescimento. Sabe fazendo o quê? Aumentando o investimento público, gasto social, porque no momento de recessão, as empresas não investem. As famílias também estão endividadas, estão tendo queda de rendimento, não investem. Só o Estado é que pode retomar o crescimento econômico, ampliando os seus investimentos e seus gastos sociais. Um minuto, um minuto. O que o Lindenberg quer nos convencer é uma coisa que não dialoga com a vida real de novo. Ele quer nos convencer que fazendo mais do mesmo, que deu tudo errado, agora vai dar certo. Senador, a gente vai tocar... O que deu errado foi o ajuste, foi o plano de austeridade. Eu vou pedir aos senhores um minutinho, porque a gente vai fazer um intervalo e volta já já para o segundo bloco. E no segundo bloco, eu quero deixar uma pergunta aos senhores. A gente falou até aqui do que corta, mas não falou ainda do que não corta. Então, para a gente falar do que não corta, pagamento de juros, basicamente, da dívida e o crescimento da dívida. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já.